Já tinha um treino adequado, eu lembro que muitas vezes você vinha com seu filho, ficava na brinquedoteca e você... Muitas vezes você vinha com seu filho, ficava na brinquedoteca e você... Os dois, né? E ficava na brinquedoteca e você ia fazer seus treinos. Naquela época você já estava com uma mudança completa sobre o conceito de vida. Aí acontece esse desafio. Então, depois de seis meses, você começou a praticar de novo a atividade. Quando você chegou aqui na academia, como foi essa experiência? Então, assim, o dia que eu entrei na academia, pra mim, foi histórico. Porque eu pensei, nossa, eu consegui. E assim, muito pouco tempo, muito pouco tempo. Aí eu comecei. Agora, o mais sofrido, o Marcos, o testemunho disso, que ele... Depois que eu voltei pra academia, como eu precisava de alongamento, fortalecimento... Aí o Marcos, ele passou a ser meu personal. Então, assim, o Marcos, ele me acompanha. Eu sempre brinco muito com ele. Eu falo, Marcos, ele tá escrevendo um livro da minha história. E eu brinco, Marcos, você tá em qual capítulo? Às vezes eu chego e falo, Marcos, qual capítulo você tá escrevendo? Deixa eu te falar aqui. Eu quero apresentar aqui o professor Marcos. É o coordenador da academia JK Fitness. Que, junto desse episódio, começou a ajudar a Patrícia desde o início agora do ano, né? Fevereiro. Fevereiro, né? E os desafios foram grandes, né, Marcos? O desafio de fazer uma reabilitação dessa de uma pessoa com esse tipo de trauma não é fácil. É se reinventar, né? Não é só lembrar da faculdade, mas é ir atrás de todas as... De todas as formas. E buscar estudos científicos com os fisioterapeutas, estudos científicos com os médicos e se reinventar. Ir da anatomia, biomecânica e desenvolver até você mesmo, da mesma forma que a gente começou, começar a desenvolver algo próprio seu. Você começar a estudar a pessoa e desenvolver algo. Porque você faz curso, ali tá todo o material bonitinho. Chega em certos ambientes, você não vai ter o material adequado pra você fazer. Então, você começa a reinventar outras formas pra chegar no objetivo. Entendi, entendi, entendi. Aí até criou até um dispositivo pra poder ajudar, né? Tive que... O quadro dela, ela teve uma... Um desalinhamento. Desalinhamento, né? Teve um desalinhamento de quantos? De quantos? Deu uma diferença, como se não perde o preço maior que a outra, 0,78. 0,78. E que 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 você... Quando chegou esse desafio, chegou esse laudo na tua mão? Como é que foi? Aí eu... Não, aí eu... Ela tava... A Patrícia, ela tava com muito medo que a perna, né? Ficasse... Tivesse um encurtamento. Falei, não. Até onde eu entendo, é desalinhamento do quadril. Mas, traz o laudo pra gente ter certeza e fazer algo com tranquilidade. Ah... Peguei... Um... Um... Um material... Um material... Meio... Meio... Meio criado assim, né? É o professor e também o criador. Criou o dispositivo pra poder tentar ajudá-la. Desenvolveu um dispositivo pra gente começar a fazer uma tração. Pra começar a alinhar. Conjugado ao alongamento. E assim foi tendo resposta. Ela foi conseguir fazer agachamento. Fazer alguns movimentos que ela não tava fazendo antes. E foi tendo resposta. A gente começou a trabalhar com intensidade. É isso. Então, diante desse quase um ano, né? De... 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 Infel a academia. Confirou no Marcos. Confirou no que... Pra relacionar com uma encarnação do uh... A maior empresa também tem como método do lancheê, que é a entrega de resultado. oferecer para o cliente esse ambiente agradável e tudo mais, hoje você está aí, menina do céu, 100%, poderosa, né? A gente viu quantos quilos você chegou, estava e hoje, 21 quilos, 21 quilos, nossa, aí todo mundo vai e fala aquela velha frase, né? O que você está tomando? Aí as pessoas chegam e me perguntam, nossa, muitas perguntam sobre o que eu estou tomando e outros perguntam, nossa, qual que é a receita? Aí eu, não, gente, não estou tomando nada, quando eu começo a passar a receita, todo mundo desiste, por quê? Muita força de vontade, eu sou assim, muito determinada, eu sempre brinco com o Marcos, o meu maior adversário, o problema às vezes da gente é esse, sou eu. Tem muita gente que coloca aí, força, foca e fé, tá? Mas você está fazendo o que para isso? Você tem que realmente fazer e seguir em frente assim, aí as pessoas falam, nossa, qual que é a receita? Tem pessoas que me viu, tipo, há seis meses atrás, saiu da minha situação e me vê hoje, nossa, nossa, qual que é a receita? Aí eu começo, gente, faço dieta. Quando eu conto a minha dieta, quero agradecer ao nutricionista que está fazendo acompanhamento aqui na academia, Henrique Lacerda, quando eu começo a falar da minha dieta, aí as pessoas, Deus me livre, eu não faço. Eu venho para a academia, é outra coisa que choca a maioria das pessoas, duas vezes por dia. Eu venho às seis horas da manhã, faço uma hora, aí eu trabalho até às cinco e meia, quando dá seis horas, eu pego os meus filhos na escola, eu também fico aqui próximo e vou para a academia. Mas é uma divisão de treino bem interessante, pela manhã é mais um serviço de cardio respiratório, né? Como é que você convocou essa montagem de treino? Como ela tinha essas opções de vir duas vezes por dia? Primeiramente, a gente analisou o tempo que a gente tinha. Como ela tinha essa brecha de tempo da manhã para a noite, então eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, para a gente não perder o tempo do nosso foco, que é não deixar o seu carro confiar, Então, inicialmente, de manhã você faz o cardio, vai lá na bike, horizontal, vai fazer a quantidade X. Aí, quando você, à noite, a gente chegar com o personal, aí a gente vai focar para a gente alinhar o fortalecimento, o gasto energético. Então, a gente vai fazer um preparativo, vem, faz todo o treino, busca não deixar o foco que é, não deixar o desalinhamento do quadril, continuar fazendo as trações, mas começar a alcançar outros objetivos. Hoje, a gente se depara com uma nova mulher, uma mulher diferente. A família, com certeza, contribuiu bastante, os filhotes, aquela paciência, né? De ter visto a mãe como estava, e hoje a mãe como está, para eles também é um orgulho, uma felicidade enorme, né? Meu pai, a minha mãe, assim, eles fizeram, assim, família, para mim, é o best de tudo. É o princípio, assim, meus pais, eles, assim, meu pai, principalmente, ele sofreu muito, 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 com toda a situação, porque para ele, tudo muito novo. Porque nós somos de interior, meu pai, eu fui criada em fazenda. Então, assim, meu pai, ele não tem noção nenhuma do que é passar pelo que eu passei, entendeu? Eu, esses dias eu até conversando com, se eu comentei com ele, a cena mais triste que eu lembro de todas, assim, que para mim foi o que me marcou, foi o dia que meu pai me viu no hospital. Porque eles não, eles levaram 15 dias para vir me visitar no hospital. porque, nas primeiras semanas, eu não tinha expectativa nenhuma de vida, nenhuma. Então, eles ficaram, assim, protelando, protelando, protelando. Só que chegou um momento que não tinha mais problema de correr. Aí, meu pai tirou força de onde ele não tinha e veio me visitar. Então, assim, a cena mais triste que eu tenho foi quando meu pai me viu naquela situação. Quando ele chegou lá, porque é que tudo para ele, porque, assim, eu trabalho na área da saúde, a minha irmã trabalha. Então, assim, a gente já convive com isso, entendeu? Então, para a gente, aquilo é a fichinha. Eu nunca imaginei que para ele fosse ser tão desesperador. Quando ele me viu deitada naquela cama, com sonda, com aquelas trações, ele, assim, foi tão desesperador, ele dava murros na mata. Ele falava, não, 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 não. Então, assim, para mim foi mais desesperador. Aí, com o tempo, eu fui fazendo as cirurgias, fui me reabilitando. Então, assim, às vezes ele ainda brinca, eu falo do máximo para ele, né? Aí, ele fica assim, porque ele quer que eu volte a ser a pessoa do cara antes, normalzinho. Assim, eu me exposto muito para isso, mas a gente tem noção que isso não existe, entendeu? Não tem como você ficar 100% depois de tudo que eu passei. Eu tenho uma placa e 10 pinos em cada perna. Então, assim, tem muitas atividades que eu sou limitada a fazer. Não faço tisteira, não faço elíptico, a bicicleta só horizontal. Tem alguns aparelhos que eu não consigo, mas, enfim. Aí, eu fico brincando com o Marcos. Fala com o Marcos, você... Porque antes eu mancava muito, entendeu? Eu andava, assim, balançando mesmo. Aí, eu fico zoando. Não, fala com o Marcos lá, que se ele fizer você parar de banca, eu conto a tua sua cara. Aí, diz o Marcos que ele já tem bem umas 10 pinos. Pode fechar um curral. Pode fechar um curral, né? Depois disso tudo, qual é a visão de Patrícia hoje? Eu sempre falo, daqui pra frente, eu comemoro dois aniversários. Um do dia 19 e um do dia 23. Hoje, o que eu quero pra mim, pra minha vida hoje, no geral, é tempo pra mim. O meu tempo, as pessoas sempre... Sempre eu falo isso, as pessoas falam. Eu não tenho tempo. Todo mundo tem tempo. Porque o tempo, quem faz é a gente. Nosso tempo, quem faz é a gente. Então, na hora que você quiser... Então, assim, hoje em dia, eu penso... Isso vai ser bom pra mim? Não, não vai ser. Então, gente, eu não penso se... Antes, eu tinha muito aquele pensamento. Ai, eu vou me contrariar, mas não quero contrariar. Não, hoje é diferente. Eu penso em mim e nos meus filhos. Se for bom pra mim e pros meus filhos, é outra situação. Entendeu? Levar a vida mais, assim, tranquilo. Não buscar... Igual a maioria das pessoas ficam buscando muito status. Gente, status, eu fico bem depois de tudo que eu passei. Quando você tá lá no hospital, naquela situação ali, é nada. Você não faz nada. Você não faz nada com isso. É pra todos. Então, assim, levar a vida o mais simples possível. Entendeu? E, assim, uma coisa que eu até comentei com o Jacê hoje. Viajar, pra mim, hoje, é sagrado. Entendeu? Eu não quero fazer futuro, eu não quero fazer riqueza. Mas viajar, sempre que possível. Sempre que puder. Todo mês, se possível, eu quero viajar. E hoje, Patrícia, o que você tem a agradecer? Quais as pessoas que você tem a agradecer? Eu tenho a agradecer as pessoas que ficaram comigo no hospital. Não vou citar nomes aqui, porque foram muitas pessoas, muitas pessoas. Então, assim, agradeço muito a Deus por todos esses amigos que eu tenho. Foram muitas pessoas. Então, assim, não teve aqui de, ah, não tem ninguém pra ficar com ela. Não, sempre tinha alguém. Sempre. Quero agradecer ao Dr. Gustavo, ao residente Lucas, que foi, assim, sabe, assim, me deu muito apoio, me ajudou muito, mesmo depois da minha recuperação, porque eu tinha os meus retornos. Quero agradecer ao pessoal do batalhão, eu não me lembro agora o número do batalhão, do Corpo de Bombeiros de Itaguatinga Sul, que eles me ajudaram muito, muito mesmo. Quero agradecer a eles, as fisioterapeutas Nayane, Dayane e ao personal Marcos, porque eles são como se fossem os meus anjos da guarda. O Henrique, que tá fazendo, assim, um acompanhamento comigo, nutricional, quero agradecer muito a ele. Então tá aí. É o grande depoimento da Patrícia, que nos alegrou, nos deu, com certeza, motivação pra que esse ano de 2018 possamos ter um comportamento diferente, pra que no finalzinho deste ano de 2018 e início de 2019, você possa estar exatamente como você se projetou hoje. Quero agradecer a você, Patrícia, quero agradecer a você, Marcos, quero agradecer a todos do canal que estão participando, que estão vendo essa publicação. Dá um like pra gente, compartilha essa história de motivação da Patrícia e com certeza teremos mais novidades trazendo pra você, tá bom? Grande abraço a todos, muito obrigado.